Nesse vídeo eu vou ser o mais sincero possível, o mais honesto, o mais papo reto. Só por isso eu peço que você deixe aquele like para espalhar essa palavra. Clica no joinha aí e se inscreve no canal desse pai de família, tá? Meu irmão, quando eu olhei a tabela, vi que no sábado, em um sábado de agosto, o São Paulo ia enfrentar o Flamengo no Morumbi. Já me veio um sentimento ruim. Eu não vou mentir para você, não. Falei, esse vídeo eu vou ser transparente, ao contrário da diretoria do São Paulo. Falei, meu irmão, vai dar merda, vai, vai, vai. Vai dar merda, vai, 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 né? Por quê? O Flamengo está voando, meu irmão. Então eu já venho me preparando mentalmente há uns 10 dias para esse jogo, no mínimo. E nesse meio tempo, eu vi o Flamengo indo lá para a arena, que você chama de arena paracetamol, de pirona, eu também chamo, para zoar os rivais, e passou o carro para cima do Corinthians. Só não fez mais, porque eu tenho certeza que eles querem fazer a festa, terminar o nocaute lá no Maracanã. E é isso que vai acontecer. O Corinthians não tem chance de ganhar do Flamengo lá, mas é futebol, né? E o São Paulo, na teoria, não teria chance de enfrentar o Flamengo ali, e passar sem, pelo menos, perder esse jogo de 1x0. A verdade é essa. Mas veio os reservas. Aí você olha os reservas, sabe que o Flamengo vai colocar os reservas, você olha, a escalação está lá. Marinho, Cebolinha, Vidal. Aí não dá, né, meu irmão? Aí é sacanagem, é falta de respeito. Pela lógica, tá? Pela lógica, porque eu trabalho muito com a lógica aqui, se você já me acompanha há um tempo, você sabe. O São Paulo empata com o Goiás, já empatou com o Ceará. Teve jogo fácil no Morumbi, na teoria, tá? O do Goiás, por exemplo, porque o São Paulo não conseguiu ganhar. Aí pega o Flamengo, reserva, porém convidar o Marinho, o Cebolinha, é sacanagem. Estávamos aí há um bom tempo sem perder para o Flamengo, e quando começou a perder, parece que quer superar aquele tempo, né? Aí o jogo começou, tomou o gol, o que eu fiz? Fui para o mercado comprar mais cerveja. Porque no meio do jogo, eu já comecei a beber para esquecer. Mas esqueci assistindo o jogo. Cada lance que passava era uma lata dessa que descia. Comprei uma carne para não perder o meu sábado, né? Acei, comi aqui com o pessoal, né? Tomando cerveja. Cada lance era uma cerveja, né? Segundo tempo, o São Paulo entra, depois de tomar aquele gol aos sete minutos, né? O São Paulo já deu o seu cartão de visita. Olha, estou aqui o meu cartão de visita, vai lá e faça o gol em mim. É assim que funciona. O Flamengo fez o gol, segundo tempo, aí começam a entrar os demônios. Gabigol, Arrascaeta, né? Começa a entrar todo mundo aí. E aí não era para menos, né? Final do jogo, o São Paulo vai e toma o gol. De quem? De quem que o São Paulo vai tomar o gol? Daquele capeta, daquele satanás dos infernos, Gabigol. Que vem para o Morumbi? Cara, é uma certeza. Flamengo vem jogar no Morumbi, o Gabigol vai jogar? Escala no Cartola, porque ele vai acabar fazendo gol. Meu irmão, a situação está muito séria. A equipe reserva do Flamengo, isso é bom para o Cazares, Carlos Belmonte, o próprio Morici analisar. A equipe reserva do Flamengo dá um banho na equipe titular de São Paulo. Não venha me dizer que o São Paulo poupou. Eu posso dizer sim, que não jogou Luciano e Caleri, né? Caleri vem entrar ao decorrer do jogo, que na boa, eu acho um erro. Você pode achar algo, ter uma opinião diferente da minha. Eu respeito a tua, tá? Queria saber aqui nos comentários. Mas um jogo como esse, meu irmão, o Caleri deveria começar jogando. Quem me conhece sabe o quanto que eu defendo o trabalho do Rogério. Se você já é aqui do canal há um bom tempo, você sabe. Eu defendo, defendo demais. Só que a equipe de hoje, não dá nem para ele falar, pô, a gente está priorizando a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Escambal. Então, São Paulo entrou praticamente com o time titular, com os reserva do Flamengo. Então, seu Júlio Cazares, o que aconteceu no Flamengo? Tenta copiar. Você não precisa criar a fórmula, não. Criar é mais difícil. Botar o cérebro para pensar, às vezes, assa um pouco. Não dá para pegar o modelo de gestão desses caras e copiar, tentar trazer o que deu certo para eles, para o São Paulo. O modelo de gestão. O que eles fizeram lá? Vamos copiar? Vamos fazer o que eles fizeram para daqui a três anos o São Paulo começar a despontar no Brasileiro ou em qualquer campeonato que disputar. São Paulo ser visto com respeito. Quando os caras vierem jogar, pelo menos no Morumbi, eles olharam o São Paulo num patamar diferente. Isso é para começar. Porque não dá, cara. São Paulo, quando enfrenta equipes a nível hoje em dia, não vem falar de instituição, porque o São Paulo é gigante, tem três mundiais, três libertadores e o Escambal, a gente já sabe. Ganhou três campeonatos brasileiros seguidos, a gente já sabe. Tem o Morumbi, que é o maior estádio particular aqui da América do Sul. Enquanto o River não termina a obra lá, porque até isso a gente vai perder. Vamos fazer uma obra lá no estádio do River, vai para 90 mil de capacidade. Até isso a gente vai perder. A fase não está legal. Mas o fato é, mais uma derrota para o Flamengo. O que antes eles sofriam para jogar contra a gente, agora nós sofremos para jogar contra eles. Perdi até o fio da meada aqui. Acho bom as coisas começarem a caminhar. Não adianta trazer Narruel, Narruel também, São Paulo fez parceria lá com o Grupo City, está contratando todos os Narruels que tem no Grupo City. Mas não adianta, tem que fazer planejamento, meu irmão. Esse Igor Gomes do caramba aí, vende logo esse cara, passa ele para frente. Dá de presente para o Botafogo, faça alguma coisa, não deixa mais ele no São Paulo. Para você, amigo torcedor, que acha que o Rogério bota o Igor Gomes porque ele é um cara muito querido, né? O Rogério tenta até dar uma maquiada falando que o Igor Gomes faz o serviço sujo. Sabe qual é o serviço sujo do Igor Gomes? É estar no São Paulo tendo que jogar a tudo quanto é preço. Ele tem que estar dentro de campo. Criticamos o Diniz por causa disso, que foi o único treinador que tentou tirar o Igor Gomes dentro de campo e foi criticado pelo ex-empresário dele. Criticamos o Crespo, que também botava o Igor Gomes. E agora estamos criticando o Rogério. Quem será o próximo treinador que terá que botar o Igor Gomes dentro de campo? Então, diretoria do São Paulo, vamos acabar com essa palhaçada? Vamos levar o São Paulo a sério? Vamos fazer o São Paulo voltar para onde não deveria ter saído? Você, amigo torcedor, até critica quando a gente fala soberano, mas o São Paulo, sim. Era soberano. Era copiado por times do mundo inteiro. Todos os jogadores queriam jogar no São Paulo hoje, não mais. Vamos mudar esse cenário que nós estamos vivendo hoje? Ou vamos esperar aí, de novo, terminar 2022 com o mesmo título do que muitos anos anteriores aí? Time grande não cai. Eu não aguento mais, tá? E também não aguento mais ficar enchendo a cara para ver o São Paulo jogar, meu irmão. Eu já estou de saco cheio. Eu acho que nem fígado eu tenho mais para isso, tá? E vou finalizar esse vídeo aqui irritado, hein? Então, se você não deixou o like, por favor, clica nesse jóia aí, porque não é fácil. E aqui no primeiro comentário fixado eu vou deixar o link da 1xbet, que é a casa de apostas, que é parceira aqui do canal Renato Persona. Esse pai de família, pai de três filhos, quatro gatos, um cachorro, uma tartaruga, tá? E gostaria muito que você se cadastrasse com o meu cupom 1XRENATO. E lá tem várias opções de jogos, layout maravilhoso. E detalhe, não aposta no São Paulo quando for jogar com o Flamengo em casa, meu irmão. Que a parada é louca, tá? E no seu primeiro depósito, esse meu código vai te dar o dobro do valor em bônus para você se divertir, tá? E é isso. Não acredito que nós perdemos de novo para o Flamengo. Os caras agora tomaram o posto de... Enfim, nós tomamos o posto deles de freguês. Mas esse presente eu não quero não, meu irmão. Eu já estou de saco cheio, tá bom? Deixa um forte abraço para você. Não vou comentar sobre esse jogo. Na boa, eu já bebi para esquecer e vou beber mais ainda para esquecer, porque não dá, meu irmão. Parada é o seguinte, tá? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima aí. O Flamengo do capeta, tá? A hora de vocês vai chegar dentro de campo. Fui!